E depois de muita espera, 10 dias sem jogos, hoje é dia de dizer, hoje tem Goiás, hoje tem Vasco e Goiás pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Goiás que volta a jogar pelo Brasileirão sem chances de sair da zona do rebaixamento devido aos resultados que aconteceram, mas tem jogo decisivo contra adversário direto, enfrenta o Vasco que vive crise com a torcida e também no Campeonato Brasileiro, então é jogo decisivo nessa quinta-feira às 8 horas da noite no Estádio São Januário. E a gente fala mais sobre Vasco e Goiás logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio Sambamito e hoje tem Goiás, hoje tem Vasco e Goiás, depois de longos 10 dias a gente pode ver aí o Goiás em campo com a expectativa de estreia de técnico novo que pode não estar na beira do gramado por conta de questões burocráticas armando evangelista com o qual a torcida tem expectativa no trabalho, que foi contratado logo na pausa para a Zata FIFA e existe a expectativa de vê-lo no comando do Goiás, mas isso pode acabar não acontecendo devido a questão do visto de trabalho dele não ter sido publicado no Diário Oficial da União. Mas antes que eu me esqueça, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives que aqui o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldina para Esmeraldina, aqui o nosso foco é o Goiás e eu te convido também a conhecer o nosso site www.sintoniasmeraldina.com.br um portal de informações dedicado ao Goiás Esporte Clube, feito para você, torcedor do Goiás. E nesta quinta-feira o Goiás tem jogo difícil, jogo onde ambos os times estão pressionados a torcida do Vasco esgotou os ingressos, mas está fazendo pressão contra o elenco Então isso vai ser um dos fatores emocionais desse jogo, né? Esse jogo entre Vasco e Goiás é um jogo que vai ser decidido mais no psicológico, no emocional do que mais dentro de campo, né? O que vai ser feito dentro de campo vai ser o termômetro de como as coisas vão acontecer. E tudo passa, eu acredito, que por quem vai tomar as ações do jogo, né? O Vasco deve vir para cima do Goiás com aquele ímpeto de tentar decidir o jogo nos minutos iniciais para dar uma tranquilidade e caso isso não acontecer, isso pode gerar uma pressão reversa da torcida contra o time do Vasco. O Goiás que chega aí com a sua comissão técnica nova, né? Com o comando do português Armando Evangelista, que pode não estar na beira do campo, mas acompanhou o time para o Rio de Janeiro. Goiás que vai ter aí sequência, né? A partir de hoje três jogos em sequência e o Goiás não volta para a Goiânia volta para a Goiânia só depois do jogo contra o Santa Fé na quarta-feira que vem na Colômbia. O Goiás que tem desfalques para esse jogo de hoje. Dieguinho Vinícius e Gabriel Novaes estão fora por questões clínicas, né? Estão no departamento médico, não sabe se ainda, se o Vinícius acompanhou, ele era dúvida se ele ia acompanhar a delegação, né? Fazer a parte de transição durante essa viagem para poder participar dos jogos tanto do Vasco contra o Bragantino e também contra o Santa Fé. Mas a princípio ele segue fora do time. O Gabriel Novaes teve uma lesão na posterior da coxa e também está fora desses três jogos do Goiás. Então hoje o Goiás deve ir a campo com Tadeu, Maguinho no lateral direito, Maguinho que volta de suspensão, Lucas Alta e Bruno Melo, Sander no meio de campo, Zé Ricardo, Morelli e Palácios no ataque, Alisson, Matheus Peixoto e a dúvida da escalação. Se o Goiás vai entrar com meia esquerda, que seria, por exemplo, o Guilherme fazendo a meia esquerda mais no setor criativo ou se a entrada do Mateuzinho fazendo ali quase que um ponta, né? Um ponta direita ali, já que as características do técnico Armando Evangelista é a escalação no time no 4-2-3-1. Então eu espero o time nesse formato contra o Vasco. Existe também a possibilidade do Diego Gonçalves também entrar, mas eu acredito que isso seja uma possibilidade mínima, tá? Eu acredito que o Goiás deve ir a campo com o Mateuzinho como titular por questões de intensidade. O próprio técnico Armando Evangelista, né? Fala que a intensidade é inegociável. Ele que vem trabalhando no Goiás aí há cerca de 10 dias, fez toda a preparação para esse jogo contra o Vasco. O jogo tem esse formato, essa tônica decisiva por conta da situação dos dois times. O Goiás é 17º colocado e o Vasco é 19º colocado. Nenhum dos times, se vencer, sai da zona de baixamento, mas uma vitória é muito importante para a questão emocional, para dar moral para a sequência do ano. O Goiás briga para não se afastar dos primeiros times fora da zona de baixamento. O Vasco também, mas o Vasco tem a questão de toda a expectativa que foi gerada por conta do investimento, né? O Vasco se tornou SAF e isso não deu certo de início, né? O Campeonato Brasileiro, o Vasco só venceu na primeira rodada e desde então não vence mais, né? Então, o Vasco que tem cinco derrotas consecutivas, o Vasco não venceu como mandante, mas também o Goiás também não venceu como visitante, né? O Goiás só tem apenas um ponto como visitante nessa competição no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é jogo muito difícil, jogo truncado e existe a expectativa do nosso lado, do Goiás, de ver como o time vai se portar com a nova comissão técnica, com o comando do técnico Armando Evangelista. Espero que ele corrija os defeitos do time. como ele mesmo disse, é conservar a baliza a zero. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Goiás fique sem sofrer gols. O Goiás sofreu gols em todos os jogos do Campeonato até agora. Então, tudo começa, né? Ele fala até o exemplo de um edifício que o Alicerce será o Goiás não sofrer gols, que a partir disso o Goiás irá partir para conseguir resultado. Então, o Goiás deve ser um time mais consistente defensivamente e com tramas ofensivas mais trabalhadas. O jogo acontece nessa quinta-feira, às 8 horas, no horário de Brasília, no estádio São Januário. Os ingressos estão esgotados. É a expectativa de um bom jogo, um jogo bastante competitivo de dois times que têm aí a missão de não se afastar dos times que estão fora da zona de baixamento. Mas eu quero ouvir de você. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o seu palpite do jogo. O que você espera aí desse novo Goiás do Goiás de Armando Evangelista. A quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. A informação completa, os detalhes do jogo estão no nosso site que está aqui na descrição desse vídeo. Confere lá, saudações Esmeraldinas e até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás... Obrigado.